Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o bumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Isso é papo de bandida e a Letícia vai lançar, vai lançar Então novinha Pega novinha e balança, joga o ombro e dança Só porque eu sou novinha, tá pensando que eu sou criança Pega novinha e balança, joga o ombro e dança Pega novinha e balança, joga o ombro e dança Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o bumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Isso é papo de bandida e a Letícia vai lançar, vai lançar Então novinha Pega novinha e balança, joga o ombro e dança Pega novinha e balança, joga o ombro e dança Só porque eu sou novinha, tá pensando que eu sou criança Pega novinha e balança, joga o ombro e dança Pega novinha e balança, joga o ombro e dança Dagoa, dagoa, brindas Dagoa, dagoa, brindas Dagoa, dagoa, brindas Dagoa, dagoa, brindas Fonk, pra mim você é o mais pica danado Dagoa, brindas